Oi pessoas, tudo beleza? Espero que vocês estejam bem e hoje a gente então vai começar aí uma nova semana de estudos. A gente ainda tá na unidade 9, mas eu vou pedir para você pegar então o teu livro didático, tá na parte de matemática, lá na página 64. Hoje é bem rapidinho essa aula, a gente vai revisar aí os conceitinhos que são importantes. Então, lá onde a gente organiza as ideias, tá? Lá no comecinho da página 64. Então, a gente tá falando assim, nesse capítulo a gente estudou duas grandezas e as medidas relacionadas a essas grandezas, né? E é para completar esse esquema com as principais ideias ao respeito de cada top. Então, a gente falou aí a respeito das medidas, né? O que é medir, é comparar, né? A grandeza. E aí a gente viu lá a questão do comprimento. Então, a gente viu lá as conversões, né? Das unidades de medida de comprimento. Então, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. A gente trabalhou com essas unidades de medida. E aí, com relação a isso, a gente fez exercícios relacionados ao perímetro. E aqui tá perguntando o que que significa e qual é a unidade padrão de medida. Então, o que significa perímetro? É o contorno de uma região, né? Então, se a gente tem lá uma figura geométrica, o perímetro é somar todos os lados aí dessa figura geométrica. É a medida do contorno dessa figura. E a unidade padrão de medida é o método, tá? Então, o método é a unidade padrão lá do Sistema Internacional de Medidas. E com relação à superfície? Então, com relação à superfície, a gente viu lá aqueles quadradinhos, né? A gente fez os cálculos e aí a gente determinou a área. Então, o que que é a área? É a medida de uma região, tá? Então, não é o contorno, é a região inteira. E a unidade padrão de medida dessa região é um metro quadrado. Por isso que a gente fez lá as conversões de medidas lá de quilômetro quadrado, equitômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado, tá? Então, gente, hoje era mais pra gente rever esses conceitos pra vocês entenderem aí as diferenças. E daí, na próxima aula, a gente vai fazer alguns exercícios aí pra recapitular essas conversões de unidades, tá? Pra que vocês consigam aí depois fazer a aula de revisão e os formulários, beleza? Se vocês ainda tiverem dúvida com relação a isso, não esqueçam de chamar no ARTS ou na própria live mesmo a gente consegue resolver aí essas dúvidas, tá, gente? Beijos e boa semana de estudos!